Olá a todos Chegou ontem esse televisor aqui pra eu orçar E eu ainda não sei o que tá acontecendo com ele Vou energizá-lo Energizado, a lâmpada piloto acendeu E eu senti até o início aqui de Aquela carga do tubo A tração eletrostática Agora foi Bem O aparelho funcionou Agora foi meu amigo, o aparelho funcionou E você sabe, tela plana né Olha a grossura do vidro Peso aqui É, tô até ofegante aqui Eu tive que trazer ela lá da frente andando E levantar ela Só que eu vejo aqui alguma coisa de problema É isso aí ó Quebrado O volume Aqui não adianta acrescentar Dizer que você já sabe né Foi-se Os canais analógicos Foram-se Agora vai ficar aqui três, três, só três Bem, eu vou esperar o cliente chegar né Pra eu dizer pra ele Olha, eu liguei esse televisor Funcionou Mesmo que seja um problema de mau contato E ela funcione, não funciona Mas aqui eu tô vendo ela funcionando Então eu vou passar pro cliente E o cliente leva de volta Se lá der um problema de fato assim De parar definitivamente aí A gente toma outra atitude aqui E aí Tchau Tchau Tchau